A tropa do PT. Eles ameaçam de morte, xingam, provocam, querem bater. Na raiz da delinquência, está o dinheiro público do governo e das estatais. Leiam este comentário enviado ao blog no dia 6, como esse, chegam dezenas por dia. É disso para pior. O vocabulário é bem mais agressivo, as ameaças são mais, como posso dizer, escatológicas e se estendem à minha família. E elas costumam ter um padrão também, já observei aqui. 90% delas têm ao menos uma destas três abordagens, havendo aquelas que juntam as três. a. Anunciam que a hora está chegando. b. Falam em tiro na cabeça. c. Sugerem alguma forma de violação de caráter sexual, em que o adversário é sujeitado, humilhado, estuprado. A coisa mereceria um estudo sociopsicológico. a. A hora chegando é um conceito essencialmente fascista. Os vingadores, ungidos pela história, se vingam de seus inimigos e os exterminam fisicamente. O discurso símbolo é aquele feito por Goebeus no dia 10 de fevereiro de 1933, 11 dias depois de Hitler ter sido nomeado chanceler. Um dia nossa paciência vai acabar e calaremos esses judeus insolentes, bocas mentirosas. b. O tiro na cabeça tem um duplo apelo. 1. É um modo clássico de executar pessoas condenadas por crimes de guerra, e isso quer dizer que essa gente se sente, de fato, numa guerra. 2. O tiro na cabeça significa, simbolicamente, um apagamento das ideias dos adversários. O cérebro, que abriga o conteúdo reprovável, será destruído por uma bala. c. A violação de caráter sexual, e suas variantes, remete à imasculação, à castração do adversário. Creio, quem apela a essa metáfora precisa apenas das circunstâncias adequadas para se tornar um estuprador. De mulher, homem, criança ou bicho. Estamos falando de uma horda. Ocorre que ela não é formada ao acaso, não, e conta com um centro irradiador, financiado por dinheiro público. Quem indica os alvos a serem atacados são aqueles que se orgulham de ser chamados de blogs sujos. Páginas na internet, financiadas pelo governo federal e por estatais para difamar membros do judiciário, líderes da oposição, a imprensa e os jornalistas independentes. Eleitos os alvos, a rede Petralha se encarrega, então, de dar início ao linchamento. Joaquim Barbosa, ministro do STF e seu presidente até novembro, já foi saudado pelos petistas como o herói negro nomeado por Lula, quando ficou claro que ele se limitaria, em todo o processo do mensalão, a seguir a lei, então se transformou no traidor e no demônio de plantão. A rotina foi a mesma. Os blogs sujos passaram a disparar as palavras de ordem, e a fascistada, nas redes sociais, com perfis falsos ou verdadeiros, se encarregou e se encarrega da rede de difamação, que logo evolui para a ameaça. O ministro passou a ser alvo de considerações como esta, um certo servo Lai Moré Botocudo de Oliveira, escreveu o seguinte no Facebook, segue a mensagem como lá estava. Joaquim Barbosa, seu desgraçado, você vai morrer de câncer ou um tiro na cabeça. E quem vai mandar fazer isso são seus amigos. São os senhores do novo engenho. Seu capitão do mato. Seu infame. Seu traidor. Tirem as mãos dos nossos heróis. Os nossos heróis, no caso, deles, são os mensaleiros José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares. Pois bem. Temendo pela segurança de Barbosa, a direção do STF acionou a Polícia Federal e chegou ao autor das ameaças. Cérvolo de Oliveira e Silva. Quem é ele? É secretário de organização do diretório do PT de Natal e, pasmem, membro da comissão de ética do partido no Rio Grande do Norte, imaginem o que não fazem os que não pertencem à dita cuja. Ah, sim. Também é assessor do vereador Fernando Lucena na capital Potiguar. Lucena, obviamente, é do PT. Ele sumiu do mapa. Começou a ser investigado pela PF em fevereiro. Desde esse mês, saiu de circulação para, segundo consta, cuidar de assuntos pessoais. Juliano Siqueira, o presidente do partido no Estado, afirma. Esse cara apareceu aqui no começo do ano. Mandaram de Brasília. Mas nem sei quem é. Entendo. Mandaram de Brasília. Quem mandaram, cara pálida? Foi a direção nacional do partido? O que diz Cérvolo? Veja localizou o tal Cérvolo. Confirma a publicação das mensagens, mas diz. Se eu quisesse matar mesmo, apesar de ele merecer. Eu não iria fazer uma ameaça de morte na internet. Sei essa. Quem adere a esse comportamento delinquente pode não ter a coragem de exercitar a violência, mas está convidando os que têm a fazê-lo. E sempre aos corajosos que não covardes o bastante, não é mesmo? Pensem nos casos brutais de que tivemos notícias recentemente. Uma corrente na internet contra um indivíduo, famoso ou não, poderoso ou não, pode ter consequências trágicas. De resto, incitar a violência e crime. A Luísio Nunes Cérvolo é só parte de uma legião. Na terça-feira, vimos a patuscada armada por um conhecido militante aguaceiro petista chamado Rodrigo Grásica de Martori, conhecido como Rodrigo Pilha, que tem um blog na internet e era, até a menos de um mês, assessor parlamentar da deputada Érica Cocal e PTDF. As câmeras do circuito interno do Senado registram com precisão o que aconteceu. O tal abordou o senador para lhe fazer perguntas como o suposto blogueiro. A Luísio respondeu a tudo calmamente. O rapaz começou a insultá-lo, acusando de envolvimento com o cartel do metrô. O senador o chamou de cafajeste. Pilha confessa, então, que era só uma armação para fazer um vídeo e postar na internet chama do Tucano para porrada. Chegou a jogar uma garrafa d'água contra o senador. Foi detido pela segurança do Senado e solto em seguida. Assistam ao vídeo. Volto em seguida. Rodrigo Graça é especialista em provocação. Na condição de assessor da deputada Cocal e perseguiu e agrediu com ofensas o ministro Joaquim Barbosa, aquele, sabem, ameaçado de morte pelo tal Cérvolo. Vamos relembrar o vídeo. Atenção, a deputada Cocal e saiu, então, na prática, em sua defesa, afirmando que ele ofendeu o ministro fora do seu horário de trabalho. Depois, acabou afastando de seu gabinete, ao menos oficialmente. Repúblico trecho de reportagem de Veja sobre esse cara, em azul. Defensor da ditadura cubana, Grace comandou a tropa que hostilizou a blogueira Yanni Sanchez quando ela visitou o Congresso Nacional, iniciou uma confusão após provocar o ex-deputado Eduardo Azeredo, PSDB Miligramas, e ajudou a organizar protestos contra o deputado Marco Feliciano, PSCSP, também fez questão de passar o dia na porta da Superintendência da Polícia Federal quando os mensaleiros se entregaram no ano passado. Uma de suas estratégias é insuflar manifestantes em protestos, sem que fique evidente a ligação dos atos com o PT e o gabinete de Érica Cocay. As duas mulheres que também hostilizam Barbosa no vídeo são Andresa Xavier e Maria Luisa Rodrigues, amigas do assessor parlamentar. Na descrição do vídeo que publicou com a perseguição a Barbosa, Grace define o presidente do STF como um fascista e, orgulhosamente, anuncia que o colocou para correr. No vídeo, em português sofrível, ataca. Ele precisa, SIC, de andar com muitas seguranças. Grace recebe da Câmara dos Deputados cerca de R$ 4.800 por mês. Por que o militante profissional continua sendo bancado pelo dinheiro público? É uma pergunta que a deputada Érica Cocay deveria responder. Rodrigo Grace. Cerveja, lancha, vida boa, dinheiro público e agressão a quem considera adversário. São os nós os bolivarianos, Facebook. Retorno. Atenção. Gente como um servo e esse tal Grace são, digamos assim, a linha de choque de uma prática bem organizada, sistemática, metódica, que tem os chamados blogs sujos e também alguns veículos impressos, a sua expressão supostamente inteligente. É nessas páginas, financiadas por estatais como Caixa Econômica Federal, Petrobras e Banco do Brasil, além dos anúncios do governo propriamente, que os inimigos são eleitos. Elas fornecem a suposta munição, no mais das vezes, injúria, calúnia e difamação, para que a tropa ataque na rede, como se nota, se necessário, na ação física também. É estupefaciente que o dinheiro público seja usado para financiar coisas assim e que se note, já nem se trata de patrocinar páginas simpáticas ao governo ou que comunguem de seus valores ideológicos. Nada disso. Trata-se de dar suporte a panfletos dedicados a fazer a defesa do PT e a difamar qualquer um que seja considerado um inimigo. Ora, o dinheiro que financia essa canalha também pertence aos ofendidos. Com que direito é escandalosamente privatizado? Normal, não é. Quando se tem uma presidente da República que usa a rede nacional de rádio e televisão para fazer política partidária e proselitismo eleitoral. Foi tudo planejado junto com a Secretaria de Comunicação do governo, hoje a cargo de Thomas Traumann, a mesma que distribui as verbas de publicidade para os patriotas fazerem o trabalho sujo. Quando não é assim, estão por aí a pedir cabeças de jornalistas aos veículos de comunicação. E pedem mesmo. Não tem nenhum pudor. Hora dessas. Um dos talibãs do petismo põe em prática, para valer, o que seus mestres indiretamente recomendam, financiados com dinheiro público, como se nota, eles estão perdendo qualquer noção de limite. E vão se tornar mais violentos e mais virulentos à medida que as eleições se aproximam. Imaginem do que essa gente não é capaz se for derrotada na eleição presidencial. Eu não sei se essa gente deixa o poder em 2014. Tomara que sim. Se não for agora, será um dia. E estejam certos de que a sua história será contada no detalhe. O banco de dados já é gigantesco. O terceiro rei e cheira mais ambicioso e violento do que o PT. E deu no que deu. Os judeus com os quais Goebeus prometeu acabar naquele fevereiro de 1933 venceram. Por Reinaldo Azevedo.